Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo super curto só pra falar pra vocês que eu acabei de chegar da academia com a minha filha, né? Vamos lá, malhar um pouco pra ficar em forma. Então pessoal, eu também vou mostrar aqui, depois de um treino bom de academia, olha como está o meu cabelo, muito top. Então, eu ando um pouco afastada dos meus vídeos longos, mas eu vou voltar a postar vídeos longos aqui no canal, viu galera? Mas não deixe de me acompanhar, né? Nos meus vídeos curtos também, nos meus shorts que eu posto todos os dias, quase diariamente, né? Pra que vocês não esqueçam de mim, né? Então é isso aí, pessoal. Estou retomando meus vídeos mais longos. Vou postar aqui uns vídeos também de shopping, de comprinhas, dessas coisas que a galera gosta, né? E que eu também gosto, né? Que eu estou um pouquinho afastada dessa área aí, mas eu vou voltar a ativa e ativar aqui também com vocês, tá galera? Eu espero que vocês não deixem de me seguir, deixar o seu like, dizer se gostou do vídeo, que goste desse tipo de vídeo. É isso aí. E não deixe de me acompanhar no meu Instagram também, que vai ficar na descrição do vídeo, tá galera? E também o meu TikTok, tá? E não deixe de me seguir, tá bom? É isso aí, pessoal. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!